Música Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui o último vídeo que eu pus desta playlist, vocês viram esta bicicleta que eu fiz. Entretanto, tive que alterar, não conseguia deixar a bicicleta como estava. Estava bonita, estava engraçada, mas quis fazer um estilo diferente. Portanto, eu espero que gostem do que eu fiz. Portanto, vamos ver o que é que eu fiz à bicicleta. Pessoal, é isto. Tive que modificar a bicicleta. Eu não consegui estar quieto e eu queria algo diferente. Como tinha cá já a bicicleta guardada, resolvi inventar neste caso. Pronto, criei então aqui uma bicicleta a meu gosto neste caso. Falta-me depois aqui, se calhar, certas coisas, eu sei. A pintura não está aquela pintura a imitar a ferrugem como devia estar, mas foi a primeira vez que eu tentei criar algo assim. E até gosto, gosto de ver, vou ser sincero, até gosto de ver. Mas com o tempo eu vou melhorando depois aqui a bicicleta. Ela está toda a funcionar, está toda pronta. No meu ver, está fixe, está engraçado. Podem ver aqui alguns pormenores que eu montei. Os pipos são as tampas das garrafas de cerveja. Uns pedais que eu tinha antigos, converti para o sistema monobloco. Aqui a nossa tábuazinha. Fiz aqui assim estes rasgozinhos na anela para criar aqui um bocado de textura. E é isto que está a nossa bicicleta. Criei uma espécie de matrícula a imitar o antigo com o dia em que terminei a bicicleta. Interruptorzinho aqui para a nossa luz. Portanto, a luz tem várias posições. Como podem ver. O guiador, estou a pensar por um guiador igual a este, mas já com algum tempo, alguma idade, com um bocado de ferrugem, eu pôs lixo. Passo uma lixa ou de leve e dou-lhe verniz. E troco por este. E o banco, ainda não sei se arranjo um banco mais velho ou não, mas por enquanto fica este que pertencia à bicicleta. Portanto, é isto que está. O que acham aqui então do projeto? Ficou porreiro, não ficou porreiro? Está com um estilo engraçado, não está? Eu, no meu ver, vou ser sincero, eu gosto de ver. Acho a bicicleta até bastante engraçada. A pintura não é bem aquele estilo antigo daquela patina, mas é algo que eu criei que com o tempo eu depois vou melhorando. Portanto, eu depois posso passar umas lixas, posso dar-lhe mais estilo de ferrugem e vernizar. E fica assim. Neste momento está assim. Está toda a funcionar, está porreira. Gosto imenso de ver. A ideia então será trocar então aqui o guiador, se calhar, futuramente por um mais antigo. E o banco também. Mas isso vai depois. Portanto, pessoal, comentem o vídeo. O que é que acham aqui do projeto? Como é que ela agora ficou? Se ficou porreiro, se não ficou porreiro? O que é que vocês faziam? Comentem, ajudem aqui o canal, partilhem. Não se esqueçam do like. Pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.